Block me go bad yours ainda no emulador E galera, eu tô com a meta de se tornar um pro player no emulador, cara Sim, porque véi, cês tão ligado que eu sou o rei do PVP independente da onde que eu jogo Literalmente, vamos treinar e ser pro player no emulador Dá muito like nesse vídeo que é muito importante, galera, se inscreve no canal Cara, literalmente, eu vou ganhar essa partida aqui porque o pai tá online no emulador, mano Esquece, fi, esquece Bom, vamos que vamos, obviamente, ainda tô pegando jeito, né Não tô 100% o bichão doido do jogo aqui ainda Mas é isso aí, cara, a gente vai que vai pegar o jeito da parada aqui, mano Esquece Bom, vamos que vamos, o maluco do cinza já tá se matando aqui Boa, GGzinho E galera, é isso, cara, a meta aqui é a gente se tornar pro player no emulador, cara Sim, vamos que vamos, parar de choramingar e fazer acontecer a parada aqui, tá ligado? Bom, deixa eu vir aqui, GGzinho, pô, vamos que vamos É horrível jogar, é horrível, tipo, não tem, ó Tem que ficar clicando na tela pra se mover Se não fosse isso, cara, com certeza seria uma das melhores coisas pra jogar, né Porque o PC tá totalmente bugado Mas é a vida, vamos que a gente consegue comer maçã aqui Eu até esqueço da minha maçã, cara Vocês tem uma noção, velho Bom, eu tive que ir pra cá e acabar com esse maluco aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Boa, tá Calma Hum, ele tem renascimento... Ah, não Não é renascimento automático, não É o... Uh, cliquei na loja Uh, não Tô clicando na loja Calma Recupera meu HP, recupera meu HP, cara Boa Pera aí, não recuperei nada Caraca Boa Matei, tá, fechou Cara, o verde é um infeliz, velho Porque o verde tá com renascimento automático também Uh, lascou-se, lascou-se, lascou-se Calma aí Pô, cara, me deixei em paz Caraca, já tô jogando no emulador, velho Vocês querem me ferrar mesmo Pera aí Deixa eu vir aqui, ó Bora Bora Vou recuperar meu HP, pelo menos, né, joguinho Beleza Ok Boa Vamos no verde, velho Vamos no verde Com certeza vai quebrar minha cama agora Caraca, galera Começou como, insanidade, bicho Tá, deixa eu vir aqui Boa Fechou Belezinha Eu vou aproveitar aqui que eu tô com esses gold aqui Eu vou comprar parapentes, paradas todas Tá ligado, mano? E vamos ver o que vai acontecer Nossa, nem tava full gold Caraca, que perigo Tá, vamos que vamos Jogando no emulador já, hein, galera Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito que tá parada Tá ligado? Tô jogando até no modo solo pelo emulador Isso pra mim, tipo, é uma coisa muito Uh, diferente Porque eu não era de jogar no modo solo no emulador Né? O único problema também do emulador É que a gente não consegue dropar item, cara Eu não sei como que dropa item Não tem como, tipo, arrastar Tá ligado? Não tem Então Alguma coisa tem que fazer aqui Não sei Block Mangle Ou pelo menos me ensinar Alguns comandos aí do Do emulador Que eu não sei ainda, cara Bom, vamos que vamos Time do Yellow aqui Que é Essa pessoa aqui Tá pegando item pra caramba Aqui no meio Oh 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 Bro Tá Beleza Ok, ok, ok Bora, guys Bora, guys Bora, guys Tá Vai lá na minha ilha Bora Pera aí Ok Bora Ok Tô invisível Pera aí Mas ele tá muito mais forte do que eu, obviamente Pera aí Boa Caiu Ah, tem outro parapente Maldito cabeçudo Boa Tá, recuperei meu HP já Caraca, galera A parada aqui tá insana mesmo, velho Na moral, velho Pera aí Deixa eu vir pra cá Ele vai quebrar minha cama É, se ele pular aqui Ele quebra minha cama Tipo assim Vamos que vamos A cama dele já tá quebrada também Tipo, basicamente Ele tá sem cama E desse maluco, velho Se ele morrer É o fim pra ele Então bora Calma Pera aí Boa Cara chato, velho Bosta 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 Pera aí Pera aí Calma aí Aí lascou Boa Pulou Beleza Tá Se jogou Deve ter outro parapente Com certeza Sabia Boa O problema é ficar jogando TNT em mim, cara Ele é malicioso na TNT Boa Boa Morreu Tá Tem um maluco ali, ó Calma E aí, mano Rezar pra suas runas aqui ser ruim, velho Boa Como ainda tô pegando o jeito no emulador, galera É isso, velho A gente tem que rezar Pra runa do inimigo ser ruim Bom, vamos que vamos Como eu já tô sem cama Já não preciso de tanta cama Eu vou... É, tem nem o porquê eu ligar pra minha cama Eu vou ruxar, velho Eu vou ruxar Tô nem aí, cara Meu Deus do céu, velho Boa Vamos que vamos Deixa eu vir pra cá Boa Lembrando que eu tô jogando agora 100% contra players de celular Pera aí Boa Perdeu a caminha Tá, eu também tô sem cama, irmão Então Tome igual agora Calma aí Uou GG Eu vou aproveitar aqui pra comprar também Basicamente em adereços um parapente Tá ligado O cara tá lá embaixo What Tá Vamos comprar isso aqui É muito ruim você arremessar as coisas no bloco de emulador Não tem como também se arrastar no celular e tudo mais Cara, é costume Tá ligado Infelizmente Ah, se acostumamos com os bugs do PC Agora a gente tem que se acostumar com as paradas do emulador E é basicamente isso Por que aquele cara tá ali? Eu não faço a mínima ideia, velho Não, eu juro pra vocês, mano Eu não faço a mínima ideia De verduras Pera aí Boa Ah, cara Você jura mesmo, velho? Não Você jura, né? Boa Ok Ih, se lascou Pera aí Boa Calma Aqui, ó Toma Meu Deus Que cara chato, velho Juro pra vocês Boa Eu vou me jogar também Que daí eu pego ele aqui, ó Droga Ah Não Isso Vem PVP, velho Boa Beleza Opa Tá aqui embaixo Calma Caraca, velho Toma Falou, amigão Boa Se tiver mais parapente, filha da mãe Bom GG, galera 4 camas 8 kills Tamo se tornando pro player Nisso aqui, velho Vamos jogar outra partida E é nóis GG, galera Começou aqui, então A nossa segunda partida De Block Mangle Bad Wars Dá muito like aí Que é muito importante, tá bom E cara Na moral, velho Vamos se tornar um pro player Então aqui jogando pelo emulador Né É uma tarefa muito difícil Mas a gente vai conseguir Porque a gente é guerreiro, mano Boa, vamos lá Hum O maluco tá com botinha ninja Eu ganhei privilégio de fogo Tô mó feliz Pera aí Opa Opa Ah, lascou-se, lascou-se Tá, mas o bom que eu deixei ele bem sem vida ali Então, tipo, é dois tapas, mano É dois tapas, irmão Boa Vamos lá Valeu Obrigado, devolve minha espada Ah, não Tem renascimento automático Pera aí Isso me lasca Pra quem tá aprendendo jogar agora No bagulho aqui Lasca muito Pera aí Boa Quebrei É isso aí Viu, amigão Eu morro Mas aí Eu volto, entendeu Morto Não, 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 não Não é quebrou minha ilha não Pelo amor de Deus, cara Fala que não tem nenhuma ferramenta Ele tem Boa Falou É nóis Tamo junto Belezinha Aproveita aqui Vamos comprar nosso full gold Caraca, galera Tamo piando aqui no negócio Mas não vai ficar pra um player aqui Eu tenho certeza absoluta, velho Bom Seguinte, pessoal Deixa eu vir pra cá Fazer nossa pontezinha aqui Rapidamente rápida Tá Já levamos um player já O cara tava com bota de gelo Já logo de início, mano Assim ferrando o meu fogo, velho Literalmente Tava acabando com o meu fogo Destruindo o meu fogo Mano Essa parada De ter que girar o mouse Pra você tirar pvp Mano, assim É horrível Tá ligado? É horrível, galera É uma das coisas mais horríveis do mundo, velho Eu não tô nem zoando não, pessoal Bom O pink tá aqui, ó Inclusive tá indo pra minha ilha Ô, pink Tá loucão, pink? Que isso, velho? Ele vai ir pra borda do mapa Não, 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 não Bora Ele nem me viu indo nele Calma Boa, matei Show de bola Fechou Fechou Cara, vou ter que acabar com ele agora, velho Opa A espadinha encantada dele Repelir GGzinho Vamos que vamos Cara, eu vou aproveitar aqui, velho Eu vou comprar parapente Caso a gente precise, né E vamos que vamos O link do cara é pro play, mano Tô até com medo dele, velho Mas tudo bem Bom, pelo menos quebramos ali A cara dele, né, velho E, ó Se você tá curtindo esse tipo de vídeo E tudo mais Tô tentando, galera Tô tentando trazer bloco Meio com pra vocês, tá Dá o like Como eu falei Não vai ser uma tarefa difícil A gente jogar É, não Mas não vai ser uma tarefa fácil, né A gente chegar pelo emulador Porque, cara É tenso o bagulho, velho É tenso mesmo Boa, vamos lá Bom que eu peguei a espada dele, velho Bora Pô, o cara sem armadura Tá dando mais trabalho Quando ele tava com armadura Boa Ah, velho Tá de sacanagem Cara Por isso que eu falo Jogar no emulador É complicado, pessoal É tenso, velho Juro Agora o maluco tá super forte lá, velho Eu vou tentar acabar com ele agora Tipo O problema é que ele pegou a espada dele de volta Ele pegou tudo dele de volta Bora GG Vamos lá nele A gente tenta acabar com ele, tipo Fácil, tá ligado Ele tá com muita pouca vida Ele tá passando mal de vida, velho Tipo Bora Matei um Fujima Boa GG O maluco tá ficando muito bravo Bom, vamos vir aqui Aqui Boa, fechou Let's go, galera Falou pra ele, mano Falou pra ele Obrigado também, mano Pela sua espada de diamante Tá Ele só me deu a espada boa Esse cara, né Ele podia ser meu ferreiro, velho Literalmente Porque ele só me deu a espada boa Ele me deu a espada encantada De gold Agora ele me deu a espada de diamante, velho Você é louco Mas ali eu acabei de chão Nesse mesmo, velho Opa E aí, mano De boa Boa Esse aqui eu joguei no Void aqui Mas com certeza deu para a pente Obviamente, né Já tá lá em cima Eu ainda tenho cama Felizmente Cara, não tenho parapente Aí também me lasca bastante E aí, happy Beleza, mano Isso, isso, isso Boa Falou pra você Tamo junto Cara, vou comprar o parapente aqui E vou ir pra ilha do cinza Pra gente tentar ganhar dele, velho Bora Vamos que vamos O problema é o maluco do vermelho ali Tipo Com certeza vai querer ficar forte agora Pra ganhar da gente Tudo mais Só que não vai acontecer isso My friend Pera Deixa eu vir pra cá Boa Beleza E aí, mano De boa Boa Calma aí Boa Falou GGzinho Ok Vamos procurar o vermelho agora Com certeza deve estar indo pra minha ilha, né, mano Se fosse ele Eu iria pra minha ilha Tipo Né, minha ilha é uma fonte assim De De ganhar o jogo, cara Porque, tipo A gente tá bem Lascadinho É, ele tá indo pra minha ilha É óbvio que ele está indo pra minha ilha Né, vermelhinho É vermelhinho Bora Até com esse pá de madeira, aparentemente Cara, ele tá Ele tá com bagulho de diamante, véi Tá com, tipo Peitoral Pai Tudo demais Né Então é isso Tomar cuidado com ele Bora Derrubamos Beleza Ah, não Cai no void Eu não tenho parapente Eu tenho parapente Caraca Eu tenho parapente Tá O cara tá lá em cima agora Mano Agora é aguardar Ver o que que vai acontecer Pera aí Deixa eu parar aqui Beleza Vou aproveitar aqui Vou comprar isso aqui Que isso, véi Opa Que isso Ele jogou TNT em mim e nele Tem que ter parapente? Ah, não tinha Sete kills Três camas Tão aprendendo Ruma pra player Nebulador, galera